Dando continuidade, nós vamos aprender o passo a passo da costura desse crópede com o decote Godet. Eu adiantei o processo de costura para que o vídeo não fique tão extenso e tão cansativo. O que eu fiz? Eu fechei as laterais, dando toda a volta no decote, revirei, passei o ferro. Aqui na parte do crópede, como eu havia mencionado para vocês, as costas, que é o tecido de forro, eu cortei rente ao molde e o principal deixando dois dedos. Observem que justamente na linha dos dois dedos, eu passei uma costura, porque aqui é que nós iremos fazer a nossa carcela. Já fiz a costura das alças e fiz a caneleta na parte de trás para passar o elástico. O elástico, o elástico, eu estou usando esse e ele está medindo 18 centímetros. Com relação ao decote pessoal, eu optei por fazer ele embutido. Então, eu cortei duas vezes no tecido espelhado, mas, e fiz essa costura aqui. Costurei a toda volta, revirei, passei o ferro. Mas vocês também podem, caso queiram, cortar uma vez só no tecido espelhado e fazer o acabamento com o viés. O bom desse cropped é porque ele só vai na reta, não precisa de overlock, nada. Você pode fazer dessa forma, caso você queira. Fazer todo o acabamento e utilizar, não tem nenhum problema. Isso vai do gosto de cada um. Eu prefiro assim, porque dá um acabamento que não fica aparecendo a costura. Eu gosto mais assim. Meninas, eu centralizei e passei uma costura de segurança. Tá vendo? Pra ficar bem preso. Essa é a parte da frente do nosso cropped. Essa aqui é a nossa falsa carcela. Quase que eu esqueci o nome. Eu centralizei, ela estava costurada, como eu mostrei pra você. Passei a costura de segurança, né, na lateral, né, na medida dos dois dedos. Centralizei e passei outra costurinha de segurança, pra que ele ficasse firme. Aqui a parte das costas, eu coloquei o elástico, prendi, finalizei, prendi novamente. E agora eu vou fazer o processo de montagem, pra que vocês vejam como fica. Antes de montar, eu queria deixar o meu agradecimento a uma pessoa muito generosa, porque se não fosse o auxílio dela, eu não teria conseguido, gente, fazer esse cropped. Que é a Ateliana Silva, minha amiga de Minas Gerais. Ela estava doente, mas mesmo doente, minha gente, ela levantou e me direcionou com muito carinho, com muita paciência, pra que eu tivesse sucesso na construção desse cropped. Então, Ateliana, essa vitória também é sua. Muito, muito grata à sua generosidade. Vamos à montagem. Eu vou posicionar o decote. Vejam que ele se encaixa perfeitamente. Pessoal, vocês não se preocupem com essa sobra que fica aqui. Não fiquem puxando até o final, porque a gente precisa justamente dessa pequena sobra, pra poder fazer a união das costas com a frente. Então, é natural que fique essa sobra aqui. A gente vai encaixar. Eu vou colocar a alça. Vou ajustar aqui na frente. Ele vai descer mais ou menos até aqui. Eu posiciono bem no meio da minha carcela. Vou colocar, sobrepor, a frente. Vou alfinetar e passar a costura de segurança em toda a volta do cropped. Eu vou fazer isso e volto pra mostrar como ficou. Eu fechei, como eu havia mostrado, dito a vocês, fechei toda a volta. E fiz piques, meninas. Refilei aqui onde fica a alça. Refilei. E fiz pique em toda a volta. Pra facilitar na hora de revirar. Eu revirei, passei a costura. Fiz os piques, revirei. Olha como ele fica certinho. Agora, a gente vai colocar as costas. Como eu faço? A gente vai fazer o tradicional sanduíche. Revirei. Vou colocar as minhas costas. Descer e fechar. Quando eu fechar, eu volto e mostro pra vocês como ficou. Fiz a costura como um sanduíche. Lembra daquele um centímetro da lateral? É por conta disso. Na hora do fechamento. Fechei a lateral, posicionei as costas. Fechei a lateral. Passei a costura, mas deixei um pedacinho aberto. Tá vendo? Pra poder revirar. Eu vou revirar pra vocês verem como ficou. Pronto, meninas. Eu já revirei. Como vocês podem ver. Já revirei. Coloquei as costas. Prendi as alças. Fiz uma medida aqui. De dois dedos. Acrescentei as alças. E aqui a gente finaliza com os botões. Tá vendo como fica? Costura toda embutida. Quando você prender o botão, isso aqui vai ficar bem seguro. Como eu fiz a costura completa pra que vocês vissem a montagem do crópele, eu esqueci de mencionar pra vocês. Que vocês podem colocar o botão nessa parte antes de finalizar. Porque aqui, ó. Eu passei uma costurinha de segurança. Pra não mostrar aquela parte que ficou aberta pra revirar. Então, antes de fazer essa costura de fechamento das laterais e revirar, você pode colocar o botão. Porque fica mais prático e não vai ficar mostrando a costura. Porque se você colocar ele aqui na frente, vai aparecer a costura. Então, eu coloco antes, olha. Porque fica embutido. Não há presença da costura do botão. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Pra que a gente possa aprender juntos. Um beijo a todos. E Atiliana, se cuide, melhoras. Muito obrigada.